Olha essa torta, sem amassar e sem colocar a mão na massa, uma ideia perfeita para o seu jantar. Eu usei uma xícara de água morna, uma xícara de leite morno, 100 gramas de fermento seco, misturei tudo, depois acrescentei uma colher de chá de açúcar, dois ovos e meia xícara de óleo, uma colherzinha rasa de sal e uma colher de eduguedes, cebolinha verde a gosto. Agora eu vou misturar tudo e vou acrescentar 400 gramas de trigo aos poucos. Vou colocar o trigo, vou mexendo e vou acrescentar também uma colher de pó royal. Depois eu vou acrescentar o restante do trigo e vou mexer muito bem. Depois de bem mexidinho, eu vou tampar com papel filme e vou deixar essa massa descansar. Vamos para o recheio. Numa panela eu coloquei um fio de azeite, coloquei meia cebola picada, deixei dar uma dourada, coloquei uma lata de atum, um pouco de milho verde, cebolinha verde, acrescentei molho de tomate e uma pitada de sal. Misturei tudo muito bem e agora vamos soltar para a massa, que já cresceu. Vou tirar o papel filme e vou colocar metade dessa massa em um tabuleiro untado e enfarinhado. Aí eu vou espalhar a massa e depois disso eu vou colocar o recheio. Depois de colocar o recheio, eu vou acrescentar queijo ralado por cima e depois eu vou colocar o restante da massa. Vou espalhar bem e vou levar ao forno a 180 graus por 30 minutos. Depois disso eu vou tirar e vou colocar a mussarela ralada por cima e vou levar de volta ao forno até derreter o queijo. E olha só gente, que maravilha! Fica uma delícia! E aí? Vocês gostaram? Então, que tal me dizer de que cidade você está me assistindo? Quero muito saber até onde a minha receita chegou. E quero saber também se vocês gostaram. Não esqueça de compartilhar com seus amigos para fazer essa receita. Bom, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ai meu Deus, acho que agora eu consegui.